Senhoras e senhores, estamos de volta, eu e o morenão Arnaldo Ribeiro, ó, tá bronzeado o homem, hein, tá aí combatendo a lava no braço, e vamos, porque tem assunto, ele trabalha, o cara tá lá do outro lado do planeta, mas ele tá trabalhando, vem com informações, nessa quarta-feira jogam São Paulo e Grêmio, eu estarei lá, o Arnaldo não estará lá, evidentemente, mas eu estarei lá na arquibancada Lacta, local da arquibancada com o Tironi e Arnaldo, no caso vai ter só eu lá, mas por um bom motivo, o Arnaldo está gozando de um descanso merecido, mas nem por isso deixou de trabalhar, tá morenão aí, como vocês podem ver, mas foi a caça de informações e temos o que falar sobre o São Paulo, joga amanhã com o Grêmio e o São Paulo, tem desfalques, então a gente vai debater aqui como é que vai ter festa de aniversário do Rames, quando é que ele volta, não tem hora pra voltar, festa, aquelas festas indianas, né, que demoram três meses, e a janela de transferências também do São Paulo, por enquanto, miúda, nanica, mas falaremos sobre tudo isso e esse vídeo tem o apoio da KTO, dê o seu palpite lá na KTO, use esse QR Code que tá aí na sua tela, use o link que tá aqui na descrição, use o cupom Tricolor, que você tem 20% de bônus no seu primeiro depósito, fique atento ao Instagram Arnaldo e Tironi1, que eu vou mandar a boa pra o jogo São Paulo e Grêmio, a dica KTO pra esse jogo, a gente tem acertado coisa de 78% das dicas KTO que a gente tem dado, então vai na nossa, que você vai se dar bem. Muito bem, Arnaldo Ribeiro, Mouro, Moreno, São Paulo encara o Grêmio, e aí antes de a gente falar da escalação, a minha projeção, não é uma projeção otimista, mas assim, pro São Paulo voltar pra briga, é ganhar hoje e conseguir ponto domingo contra o Juventus, que é fora de casa, mas não é em Caxias, é em Brasília, seis pontos aí, o São Paulo volta pra briga, o jogo de ganhar um jogo contra um time que tá enroscado, que é o Grêmio, mas que vem jogando mal, e já tem mais de 35 mil ingressos vendidos, então, previsão de casa cheia, mas São Paulo tem problemas, meu caro, saudade de você. Também, Tironão, saudade da galera, é isso, acho que essa sua projeção faz o maior sentido, se vocês conseguirem esses seis pontos contra Grêmio no Mundo e Juventude no Mar da Garrentina no domingo, eu volto pra colher os três pontos contra o Botafogo na quarta-feira, que aí é um jogo... Aí sim, hein? Né? Pra parte de cima. O Bahia já jogou, na rodada perdeu, então tá aquela disputa pelo quarto lugar, o São Paulo ainda tá disputando o quarto lugar, mas, é como você disse, um jogo com ausências importantes, né? Alain Franco e o Gustavo suspensos, a derrota pro Atlético gerou sequelas, inclusive, no jogo seguinte, né? Os dois jogadores, aliás, vinham sendo dois dos melhores jogadores do São Paulo nessa sequência anterior, né? E, pelo que deu a entender o Zubeu Dia ou os treinamentos da semana, nos lugares dos ausentes vão jogar os dois da Copa América, né? O Ferraresi, que volta da seleção venezuelana, e o Bobadilha, que volta da seleção paraguaia, não mudando muito o sistema lá, o 4-2-4 que o Zubeu Dia implementou, o Rafael, o outro da Copa América, já tinha voltado, mas a gente sabe, né, Tironi? O Alain Franco joga de uma forma, o Ferraresi joga de outra forma, o Luiz Gustavo joga de uma forma, o Bobadilha joga de uma outra forma. Então, muda, sobretudo, no meio, né? Eu acho que muda, sobretudo, no meio, esse time do São Paulo para o jogo contra o Grêmio. Luiz Gustavo mais de desarme, né? De posicionamento e desarme, o Bobadilha joga até um pouco mais adiantado, porque aí o Alisson vira como se fosse um primeiro volante, que eu acho que ele até vai pior do que como segundo volante. Ele mais, mais como segundo volante é melhor, mas não tem que mudar, vai até ter que mudar. E, no caso da zaga, o Alain Franco sai jogando, o Ferraresi até sai jogando, mas o Alain Franco é mais rápido. Enfim, tem variação no modo de jogar, mas vai encarar um Grêmio que está com uma situação bem difícil no campeonato, na zona de rebaixamento, vem perdendo bastante. Mas é aquela história, né? O São Paulo adora reabilitar time que está na piora. Então, esse jogo é chave, tem que ganhar esse jogo sem dúvida nenhuma. Então, com essas mudanças... na marra. E vai ter ajuda da torcida, mais de 35 mil ingressos já vendidos para esse jogo. Está frio em São Paulo, vai ter aquela noite de Morumbi de quarta-feira que você conhece bem, Arnaldo. Frio e jogo à noite. Bom, gostamos. Bom, tem gente voltando na Copa América, né? O Ferraresi já está aí, já está treinando, vai jogar. O Bobadilha já está aí, já está treinando, vai jogar. Mas tem outro que não tem hora para voltar. Ele mesmo, Ramos Rodrigues, fez uma ótima Copa América, foi eleito o melhor jogador. Hoje postou nas suas redes sociais os cinco troféus que ele ganhou, né? Um, quatro lá de melhor em campo. Em quatro partidas ele foi eleito o melhor em campo e mais o troféuzinho de melhor jogador da competição. Cinco canecos lá falando, não, volveremos e tal. Tem mais pela frente, não sei o que, dando um alento aí para o torcedor da seleção da Colômbia. Porém, vai ter aniversário dele e vai ter uma festa na Colômbia. Então, portanto, ele vai dar um tempo, vai ficar um tempo aí sem voltar ao São Paulo. Eu não sei se isso é uma boa ou uma má notícia, para falar a verdade. E aí, Arnaldo? É, eu acho só de um problema, né? Para que tem que resolver essa situação. Se ele vai ter uma outra oportunidade ou se ele não joga mais pelo São Paulo. Chega dessa... A questão do aniversário, de fato, ele completou o aniversário durante a Copa América. Eu entendo que a seleção colombiana e também a seleção argentina, quem participou dessa final, tem um tempo a mais de folga. Eu não contaria, mesmo se ele tivesse integrado com o Ramos para esse jogo contra o Grêmio. Comparando, né? O Richard Rios também não vai se apresentar agora, mas vai voltar semana que vem. Esse já tem data. É tipo segunda-feira e ele está aí. Exato. O Ramos não tem data. O São Paulo não sabe o que vai acontecer com ele. Tem essa coisa, né? A direção do São Paulo garante ter parcelado e já acordado a questão das luvas. Dizem não ter atraso no pagamento. Não seria por isso que o Ramos Rodrigues não se apresenta. Ele, na verdade, tem feito a agenda dele, né? No São Paulo. Ele vai para a seleção colombiana, às vezes, com antecipação. Ele volta depois. Então, tem essa grande incógnita, né? Mas essa é mais para frente. Quando eu voltar para o Brasil, na quarta-feira contra o Botafogo, talvez o Ramos esteja voltando. Talvez eu encontre ele no aeroporto, né? No último jogo da fase... Da primeira... Primeiro turno do brasileiro. Para você ter uma ideia, o Grêmio, né? Você citou, né? O Grêmio já tem lá o... Bobadilha, na Seleção Paraguai. Os dois jogaram de titulares no meio-campo. Já vem jogando há algum tempo. Repete os casos que deu uma pequena travada. Repete só os nomes. Ah, o Grêmio, o Vidya Sante, que jogou com o Bobadilha na Seleção Paraguai como titular, os dois com o volante, já está jogando há algum tempo no Grêmio. Sim. O Soteldo, que jogou com o Ferrares na Seleção Paraguai já vem jogando com o Grêmio há algum tempo. Aliás, o Renato usou o jogo da Copa do Brasil, classificação contra o Operário, para poupar alguns jogadores para o brasileiro. Então, o João Pedro e o Reinaldo dos laterais não jogaram, vão jogar contra o São Paulo. O Grêmio vem com uma escalação mais próxima do time titular do que aquela que jogou a Copa do Brasil recentemente. Então, deve ser o Marquezinho, o João Pedro, o Rodrigo Eli, no lugar do Kahneman, que está suspenso. O Gemerson, aquele mesmo, que era do Corinthians, do Atlético, ele faz sua estreia contra o São Paulo. E o Reinaldo. Aí, três volantes, o Dodi, o Vidya Sante e o Pepe. E três atacantes, o Pavon, o argentino, que era do Galo, o Galdino e o Soteldo. É uma escalação mais próxima de um Grêmio ideal, não tem o Diego Costa ainda suspenso. Suspenso não, machucado, ainda não tem o Diego Costa. Mas é um Grêmio forte. Não é um Grêmio, porque está numa situação muito delicada no campeonato. Então, como você disse, o São Paulo tem que jogar bem e vencer esse jogo desafiador aí no domingo. No domingo, não. Antes de ir para Brasília no domingo contra o Juventude. Ganhar primeiro em casa e depois pensar em Brasília. Exatamente. Recuperar pontos agora e ir para a briga. Para a briga, domingo, no fim de semana, contra o Juventude. O Juventude pode enfrentar o Juventude já numa situação diferente. O Juventude, o Roger Machado está sendo sondado pelo Internacional. Estão achando que ele vai sair do Juventude. Então, tem um cenário aí que pode ser bom para o São Paulo. Pegar o Grêmio meio arriado. É difícil, é claro, amanhã. Mas tentar ganhar esses três pontos em casa. O Grêmio não vem fazendo um bom campeonato fora de casa. E depois, domingo, contra o Juventude, como eu falei. Seriam seis pontos muito importantes para o São Paulo voltar ali para aquela briga das primeiras posições. Lembrando, foi ultrapassado pelo Cruzeiro. Fortaleza colou. E por aí vai, porque o São Paulo perdeu contra o Galo. Bom, fala. Só um detalhe, né, Tirone. O Juventude, que a gente tem falado tanto, ele joga nessa rodada contra o Atlético Mineiro. Está jogando, no momento que a gente está gravando o vídeo, na verdade. A gente está em campo. Em Brasília. Em Brasília, exato. Ainda tem o jogo do Flamengo em Brasília, no sábado. E o São Paulo faz, digamos, o terceiro jogo no Mané Garrincha, nessa fase de Brasileirão, no Mané Garrincha. O Juventude, então, vai fazer um jogo que ele vendeu dois mandos consecutivos. Primeiro contra o Galo e depois contra o São Paulo. E também, um segundo detalhe, o árbitro de São Paulo e Grêmio é o Gustavo Bauerman, um jovem de Santa Catarina. Já apitou o jogo do São Paulo. O São Paulo meio traumatizado aí pela arbitragem recente do Marcelo de Mirri contra o Galo, que deu no que deu, né? Exato. Veremos se é uma arbitragem menos ruim para o São Paulo dessa vez. Teve protesto do Zubeldia, ficou bravo e tudo mais. Bom, e a janela está aberta. E todo mundo achando que o Thiago Mendes ia chegar, que não sei quem ia chegar. Pô, agora vai e tal. Não chegou ninguém. Em contrapartida, o Diego Costa já foi. Foi para o Krasnodar da Rússia. 7,5 milhões de euros. Me parece uma boa grana. Eu gosto muito do Diego Costa. Acho um jogador sério. Nunca perdeu para o Corinthians. Até tem umas marcas interessantes. Foi campeão. Veio da base. É um cara que a gente sempre tem carinho. Acho um jogador útil para o São Paulo. Mas acho que está bem vendido. Só que agora o São Paulo, portanto, o reserva imediato na zaga é o Ferraresi. Que é exatamente quem vai jogar. Mas lembrando, tem data FIFA logo mais. O Ferraresi pode ser convocado de novo. Vai mudar o técnico do Equador. Quem sabe o Arboleda não volta. Enfim. Mas de qualquer forma, o Diego Costa saiu por uma grana que eu acho ok. Acho razoável. Alivia mais ou menos um pouquinho a folha salarial. Enfim, os débitos que o São Paulo tem. Mas não chegou ninguém. Tiago Mendes está enroscado. Alexandro também está esperando ver se tem proposta na Europa. E estamos nesse pé com relação à janela. Quem se mexe bastante é o Palmeiras, que é o jogador. O Botafogo está trazendo. O Cruzeiro nem se fala. Então, eu acho que é primeiro da venda, do Diego Costa. Eu estou totalmente contigo nessa análise. Acho que é um jogador que foi muito importante para o São Paulo nesse período. Talvez o jogador da base com maior, digamos, espírito de liderança. Ele foi campeão da Copinha como capitão lá atrás. Jogou a final da Copa do Brasil quando o Arboleda se machucou. Jogou a final da Supercopa. É um jogador, não é assim, um jogador primor. Mas é um jogador muito raçudo, muito interessado. Que joga nos dois lados da defesa. Às vezes joga no lateral direito na formação do Zubeldi. E é isso. O ponto da reposição. Eu acho que a venda, 7 milhões e meio de euro, é um valor bom. Mas a questão da reposição é o que me preocupa. E você tocou no ponto certo. Eu acho que se tivesse o São Paulo o resto do ano tranquilo, sem data FIFA, Ferraresi ficando. O Arboleda sem possibilidade de ser convocado. Com o Alain Franco e ali vai o Sabino, né? Que a gente ainda não sabe se vai conseguir jogar em bom nível. O Igão lá que o Zubeldi gosta, sei lá. Mas o São Paulo vai sentir a falta do Diego Costa já. Amanhã contra o Grêmio. Ou nessa quarta-feira contra o Grêmio. Porque sem o Alain Franco e o Ferraresi, no banco vai ter Igão e Sabino. Então fica já nessa... E vai sentir falta do Diego Costa ao longo da temporada. O São Paulo aí emendando quem sai e quem entra. Eu estou bem decepcionado com a janela do São Paulo. Eu estava dando uma peneirada aqui. Tirou a mesma distância. O São Paulo dos 20 clubes da Série A é o que não. Contratou na janela. Simplesmente isso. Eu acho que o São Paulo tem um elenco bom. Mas alguns ajustes eram necessários. E mais do que isso. Ajustes pequenos. Essa situação, sobretudo do Diego Mendes, foi muito mal conduzida pela diretoria do São Paulo. Era como se fosse uma contratação certa. O cara foi visitar o CT. Falou com o Zubeldi, ganhou camisa. Foi no jogo do Corinthians. E, na verdade, não tinha nenhum sinal de liberação do time dele lá no Catar. O cara tem mais um ano de contrato. O cara quer 27 milhões de euros. E eu imaginei a época que isso já estava... Se o São Paulo oferecer X, já está... É ruim para o jogador. A mulher do jogador que a gente segue no Instagram está completamente desesperada para voltar. Os caras não vão voltar, não vão liberar. Esse era um jogador que faria diferença, acho que, no elenco, no time, para um mata-mata de libertadores e tal. Concordo. Então, o São Paulo, na janela... A janela do São Paulo é ridícula, na minha opinião. E o Alexandre era uma situação mais ou menos com a do Lucas, um pouco diferente. Se o cara não tiver a proposta da Europa... Então, o São Paulo, acho que, para mim, foi lerdo na janela, pouco criativo, passivo. E agora está todo mundo já jogando reforços dos outros times. E o São Paulo não tem ninguém na janela. Exatamente. Ninguém. E não tem nem data para o Pablo Maia voltar. Não tem. O que tem aí, né... O que tem aí no BID é Lisieiro e Mendes. O Lisieiro ainda não será relacionado contra o Grêmio. Pode até ser relacionado contra o Juventude. Teve o contrato estendido. Mas vamos combinar. Não é o Thiago Mendes. É a volta do Lisieiro. O Subiodia parece estar gostando dele e tudo mais. Mas calma. Sim, acho que é um jogador interessante. Até eu gosto do Lisieiro. Mas não é um reforço. É um retorno. Muito bem. Falando em retorno, a gente esqueceu de falar. O Jarrão já jogou, é verdade. Também vindo da Copa América. O Rafael jogou no último jogo contra o Galo. É. E jogará também. E olha aqui, olha. Olha o que o canal Arnaldo de Tironi ganhou. Está vendo? Que isso. Olha. Assinada. A 23 do Rafael. Que isso. Presente do Rafael e do seu empresário, o Fábio Melo, que esteve nesta terça-feira no Tricolaço, contando ótimas histórias. Quem puder assistir, assista, que foi bem legal. Obrigado ao Fábio Melo. Esse presentaço aqui para o canal Arnaldo de Tironi. A camisa do Rafael, número 23. Assina. Autografada, meu amigo. Um abraço do amigo e goleiro Rafael. Está aqui. Assina a dona. Grande Rafael. Nada menos que baliza zero amanhã no Morumbi com essa camisa de Tironi. Baliza zero. Vamos buscar a baliza zero. São Paulo 1x0 amanhã no Morumbi, nesta quarta-feira. Muito bem, Arnaldo. Você está completamente bronzeado, mas amanhã você tem um compromisso. Seja a hora que for, certo? Não. A hora que for, não. Pós-São Paulo e Grêmio. Talvez até comece a live. Seja a hora que for aí, onde você está. Ah, tanto faz. Talvez até comece a live antes de você voltar das Alamedas do Morumbi. Eu vou tentar combinar com a galera do 3Z ali, mas o jogo é às 8, certo? Certo. A partir das 10, 10 e pouquinho, nós estamos com a live aqui, live sagrada do São Paulo e Grêmio e Grêmio e Grêmio e Grêmio. Muito bem, Arnaldo Ribeiro, muito obrigado, lembrando, essa live teve o apoio da KTO, esse vídeo teve o apoio da KTO, deu seu palpite na KTO, fique atento ao Instagram, Arnaldo e Tironi1, que lá eu vou dar a boa, a dica para esse jogo do Campeonato Brasileiro São Paulo e Grêmio nesta quarta-feira. Valeu, Arnaldo, descanse, passe protetor solar e amanhã, nesta quinta-feira, estaremos de volta. Valeu. Balõezinho subindo. Tchau.